Será que Marcelino vai ter que sair da Irmandade? Será que Gilda conseguirá a guarda do garoto mesmo? A vilã de Amor Perfeito já mostrou que não vai desistir de usar o menino pra conquistar Orlando. E dessa vez, a personagem de Mariana Ximenez estará a um passo de conseguir o seu objetivo. Quer saber o que vai rolar? Então assista a esse vídeo que a Caras e a Contigo te contam já! Depois que Marê descobrir sobre o passado de Orlando graças a uma armação de Gilda, ela vai imediatamente se afastar do rapaz, deixando a rival feliz da vida. Não vai demorar nada pra todos ficarem sabendo do motivo da briga entre o casal protagonista. principalmente Érico, que vai se sentir culpado por ter ajudado Gilda lá no passado. Sônia também vai ficar preocupada ao saber que o romance entre Marê e Orlando vai ter acabado, por causa do Júlio, né? E logo, a Marê vai tomar a decisão de terminar o relacionamento com o seu amado, prejudicando principalmente o Marcelino, que vai estar aí totalmente ansioso à espera da sua guarda pelo casal. Enquanto isso, a Gilda já vai rapidamente pensar numa nova chance de conseguir a guarda do Marcelino. E dessa vez, ela vai sondar com o Popó sobre a história da Rosa, a suposta mãe do menino. Ela vai conseguir, como o Edivaldo, o prontuário do Marcelino no hospital, graças à ajuda do Gilmar. A ideia vai ser encontrar a tal Rosa pra comprar a guarda do Marcelino. Enquanto isso, a Megera vai enviar uma nova intimação pra imandade, solicitando a guarda do garoto. Pra piorar, ela vai acusar o Frei Severo de negligência, por conta daquele acidente com o escorpião. Só que tudo vai mudar quando a Gilda ouvir uma conversa entre a Sônia e o Justino, onde ela vai descobrir que o filho da Marê pode estar vivo. Nesse meio tempo, o Edivaldo vai encontrar a tal Rosa, que vai dizer pra ele que nunca deixou nenhuma criança na irmandade. Aí a personagem da Mariana Ximenez, que não é nada boba, vai ligar o Lé com o Cré e vai suspeitar de que o Marcelino pode ser, então, o filho da Maria Elisa. Só que pra sorte da malvada, ela vai ganhar a guarda do garoto. E aí ela vai vibrar com essa vingança contra a enteada. Por outro lado, lá na irmandade, todo mundo vai ficar desesperado com essa partida do Marcelino. Vai ser um chororô só. Aí vocês imaginem, né? Como que vai ser a reação da Marê quando ela descobrir. Vai ter uma cena, assim, emocionante da personagem da Camila Queiroz, correndo ao encontro aí do garoto, né? Coitadinho. Ele vai implorar pra não ter que deixar a irmandade, né? O menino chegará até mesmo a conversar com Jesus no sótão. E vai acabar repreendido pelo Frei Severo por estar sozinho no local, conversando aí com ninguém. Porque só ele vai estar vendo o filho de Deus. Enquanto isso, em São Jacinto, todo mundo vai estar comentando sobre o ocorrido. Vai ser um bafão o que vai acontecer. Lá na irmandade, todas as crianças vão ficar revoltadas com essa decisão. Enquanto isso, a Gilda vai delirar, toda feliz. E vai planejar o seu futuro, já imaginando-se casada com o Orlando. Ela jura, né? Só que jurando ou não, ela vai levar o Marcelino pra casa, com bico ou sem bico. E vai receber ele lá. E ele vai contar com o apoio da Neiva. Que prometerá protegê-lo lá no casarão, né? Onde ele vai se recusar a interagir com a Gilda. E ela vai ameaçá-lo, viu? Pelo jeito, o Marcelino não viverá belos dias na mão da vilã nos próximos capítulos. E enquanto isso, a gente vai sofrendo do lado de cá e acompanhando cada minuto de amor perfeito. Aproveite também pra conferir aqui na Caras e na Contigo o que vai rolar em Vai na Fé e Terra e Paixão. Até a próxima!